Hahahaha Nós estamos vivendo a precisar Berbão, Tamar, vira a cara dele Até já, Paulinho, até já Pastor Lisa, vamos orar Vamos fazer uma oração aí Que eu tenho que ir embora, pastor É meu nome, Deus sai Sai daí Satanás aqui nesta casa Sai É meu nome, é o profeta Enviado, eu estou a dizer, saia Menina Sim, profeta Estou a profetizar Você precisa da ajuda, menina Sim Diga amém Amém, profeta Você acredita? Amém, amém, eu tenho que ir, amor Lisa, vamos passar Fique à vontade Ele vai fazer oração Eu vou orar por ti Tchamblaqui, tchamblaca Eu vejo espurto mau nesta casa Eu, na minha oração, vou te libertar Sim Mas você tem que vir na igreja Sim Dormir na igreja Sim Ajudar a igreja Eu vou, profeta Em nome do profeta Diga, acredito Acredito Em nome do profeta Diga, acredito Acredito Amém, em meu nome pessoal Eu te abençoo Amém, profeta Amém Amém É É É É Vamos lá. Eu e você somos uma só carne, nada nos separa, assim foi o juramento. Dá-me a tua mão e vamos seguir juntos, nesta caminhada até a casa do Senhor. Vamos lá. Dá-me a tua mão e vamos seguir juntos, nesta caminhada até a casa do Senhor. Hamba nami, oh, hamba nami, oh, hamba nami, siya bonga. Hamba nami, oh, hamba nami, oh, hamba nami, siya bonga. Siya bonga, yesu, siya bonga, mwenha makachu. Siya bonga, yesu, siya bonga. Siya bonga, yesu, siya bonga, yesu, siya bonga. Oh, Senhor, eu te peço ilumina o meu marido. Le faz andar em bons caminhos. Eu te peço, oh, meu Senhor. Eu te peço, oh, hamba nami, oh, hamba nami, oh, hamba nami, siya bonga. Hamba nami, oh, hamba nami, oh, hamba nami, siya bonga. Siya bonga, yesu, siya bonga, mwenha makachu. Siya bonga, yesu, siya bonga. Siya bonga, yesu, siya bonga, sisi, siya bonga. Hiya bonga, yesu. Hiya bonga. Iframe na nami, oh, fá bonga nami, oh, fá bonga, yesu, siya bonga. Ah, não é bom não! Hehehehe Get on man! Hehehehe 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 O que eles estavam a trazer? Ela está dizendo para vir para aqui? Está dizendo que eu tenho que curar os meus negócios? Eu vi Você está a ver isso? E te marido? Estou a ver dinheiro A tua frente Essas portas vão se abrir Espanholas de barro O que é que eu preciso então? O que é que eu preciso então? Vocês dois Têm que casar A solução está nessa mulher É, mas meu pai Mas como eu vou casar-se? Não, você sabe que eu tenho mulher Não, ai Seu casado Ai mamãe Aquele mulher que está contigo lá Em casa Não te dá sorte Tchau Deixa Vai se estragar muita coisa Tchau, pode ser, tchau Minha filha Aprenda a ter calma Com paciência Dá a ver este olho Este aqui não é qualquer Agora você Põe no rocadelo Basta no olhar Para ti Está vendo casamento Não esqueceu nada Como? Ah A outra parte Espera que ia do meu casamento Ah Ei Ei, menina Ah Ah Ei 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 Ei